Oi gente, eu sou a Tata e como vocês viram pelo título e pela thumb, nesse vídeo eu vou falar sobre peitos pequenos. Sete dicas pra quem tem peitos pequenos. Se você não tem as peitiolas pequenas, fica aqui que também tu vai gostar de ver esse vídeo. E aí aproveita e manda pra aquela amiga. Aquela amiga, todo mundo tem uma amiga, né? Que deixou o peitinho natural, que não botou silicone. Tô muito feliz de você ter clicado nesse vídeo, viu? Eu tenho certeza que tu vai gostar das dicas porque elas tão boas, viu? A primeira dica é não se intimide. Não se intimide, meu amor. Eu demorei muitos anos, muitos mesmo, pra não me intimidar. Eu deixava de usar determinadas roupas. Essa blusinha aqui, por exemplo, eu já tenho ela há um tempinho. E eu já deixei muito de usar ela por causa que não ficava legal com nenhum sutiã. Porque como vocês podem ver, ela é abertinha aqui, ó. E aí não dava um sutiã. E eu ficava tipo, ai, não, vai ficar estreia, não vai ficar legal. Porque meu peito, sei lá, vai aparecer o bico ou sei lá o quê. Então não se intimide, tá bom? Por que que uma mulher com silicone vai ficar bonito, vai ficar a coisa, pode usar e eu com peito pequeno, não. Por quê? Não tem por quê. Não faz sentido. Então não se intimide. Se tu tá afim aí de começar um processo... Eu comecei o meu processo de parar de usar sutiã faz uns três anos. E ele continua, tá? Ele perdura. Eu ainda estou no processo. Inclusive, a primeira coisa que eu larguei de mão não foram os sutiãs, por incrível que pareça, não. A primeira coisa que eu larguei de mão foi a forma que eu olhava pro meu corpo. A gente tem visto, né? As pessoas descontentes com seu tamanho de peito, com seu tamanho de boca, com seu tamanho de cintura, com seu tamanho de... Mas por que isso? Porque vão se criando necessidades. Às vezes, a gente nasce com uma necessidade. Às vezes, a gente tem um trauma. Às vezes, a gente se incomoda muito com o fato de ter o peito pequeno. Ou então, com o fato de ter o nariz grande. Sei lá, a gente sempre tem uma coisinha. Sempre tem. Normal, cara. Normal. Inclusive, eu devo estar falando com muitas meninas aqui que sentem a vontade de botar silicone. Mas a questão é, tu sente essa vontade há muito tempo? Tu tem algum trauma com essa situação? Tu tem algum trauma com a tua boca, com o teu nariz, com o teu peito? Ou criar uma necessidade na tua cabeça? Saca? Inclusive, agora tá nessa onda aí da lipo HD, né? Que que é a lipo HD? É lipo LED ou lipo HD, que chama. É aquela lipozinha assim, ó, que deixa o abdômen todo desenhadinho. Porque agora não basta até a barriga seca. Agora tem que ter o abdômen desenhado pra meio que parecer ali que tu pratica bastante atividade física. Um atleta, sei lá, agora tão criando essa necessidade. Então, só pra fechar essa primeira dica, não, eu não sou contra procedimentos estéticos, nem contra cirurgias, desde que seja uma necessidade sua. Desde que seja uma necessidade minha. Não de alguma coisa que me imponha ou que impuseram pra ti. Entendeu? Então, vamos para a próxima dica. Dica número 2 é, façam o exercício diário, que não é pra crescer peito. Não, o exercício diário de se olhar no espelho com carinho, cara. Se olha no espelho. A gente tem o costume, normalmente, eu falo por mim, de tentar fazer o mínimo possível de contato visual com as partes do nosso corpo que a gente não gosta, né? Então, por exemplo, se tu não gosta da, sei lá, da tua barriga, ou da tua gordurinha aqui, ou então da parte interna da coxa, tu vai tentar não ficar olhando praquilo. Ou, ao contrário, a gente fica olhando realmente com desprezo, com desdenho, com a cabeça, pensando e lembrando do abdômen daquela menina que tu viu no Instagram, da perna daquela outra que tu viu, daquele peito bonito da outra lá. E aí, tu fica olhando pro teu com desdenho, desprezo, por causa do quê? Por causa das referências que tu tá tendo. Então, essa é a minha segunda dica é, olha com carinho pra ti no espelho, tá bom? Então, hoje, na hora que tu for tomar banho, aproveita e já faz o autoexame de mama, não custa nada, porque até isso, às vezes, a gente deixa de fazer, ou deixa passar pelo fato de não ficar olhando com carinho pro nosso corpo. A gente tem que prestar atenção em todas as partezinhas do nosso corpo. Olha com carinho, sente qual que é a textura, presta atenção na cor. Qual que é a cor da tua auréola? Qual que é a cor do bico do teu peito? Esse momento nem sabe, cara, porque tu não entra em contato, tu simplesmente colocou na tua cabeça que o teu peito é pequeno, que tu não gosta e ponto. Eu sei que não é todo mundo que não gosta do fato de ter peito pequeno. Eu, por exemplo, adoro, amo, não tenho vontade de botar silicone, ainda bem, mas eu entendo quem tem vontade. Então, se tu te olha com desprezo, se tu acha que teu peito não tá legal, que teu peito é caído, que teu peito... A gente cisma até com o formato, né? Não é só o tamanho que há que falta, a gente cisma até com o formato, que tá caído, que, sei lá, não tem bico suficiente, que deveria ser mais assim, mais assado, a gente cisma com tudo, eu sei. Mas olha com carinho pros teus peitos, tá? Não esquece, hoje, no banho, amanhã, um exercíciozinho diário, todos os dias, igual como se fosse um exercício físico mesmo, mas é um exercício emocional e psicológico pra tu começar a gostar mais deles. Então, olha pra eles com carinho, beleza? A terceira dica é... Tocar o foda-se pra opinião alheia. Sim, porque é mais difícil do que tu largar o sutiã, é tu largar de mão da opinião dos outros. Com certeza, tu vai passar por várias situações que tu vai num lugar e vai ter pessoas que vão olhar com uma cara de que tão achando teu peito pequeno ou que tão achando que tu tá muito vulgar com aquela roupa porque tá muito aberta ou que tão achando que... Gente, ter peito pequeno também tem suas vantagens, tá? Se tem meninas aí de peito grande, me ajuda aí nos comentários. Eu tenho várias amigas que têm peito grande ou então que têm silicone, que colocaram silicone. Inclusive, eu acho que, olha, gente, de 10 amigas minhas, 9 botaram silicone, tá? A minha geração é uma geração muito assim, ó, que se cobrava muito aquela perfeição e aí o peito grande tava associado à perfeição feminina. Enfim. É, esqueci o que eu tava falando. Ah, tá, tá, tá. Lembrei. Que é muito difícil a gente se desprender da opinião alheia. Quando eu falo que eu tô num processo há não sei quantos anos, eu realmente tô num processo porque volta e meia eu vou frequentar algum lugar ou eu sei que vai estar pessoas, sei lá, mais velhas em tal lugar ou eu acho que determinada ocasião não me permite ir sem sutiã. E aí eu já não tô falando nem mais de tamanho de peito, já tô falando de peitos em geral, né? Meninas que têm os seios maiores sofrem mais ainda com isso, imagina. Mas, enfim, dependendo do lugar eu realmente fico desconfortável, eu realmente fico sem jeito e por isso que eu te chamo de processo porque uma vez a cada, sei lá, 4, 5, 6 meses, na verdade esse ano, por causa da pandemia, eu tô em casa o tempo todo, eu nem lembro qual foi a última vez que eu usei um sutiã com bojo. Eu gosto muito de usar agora sutiãzinho molinho, sabe? Sutiãzinho de renda, eu me sinto confortável, eu me sinto segura. Uma segurança saudável, sabe assim? Sem aquele arame, sem aquele bojo. Quantas vezes a gente chegava em casa, eu pelo menos chegava em casa machucada, cheia de marca, de coisa. Sendo que eu tava segurando não sei o quê. Uma mulher de peito grande usa um sutiã pra poder suportar aquele peso, eu acho que ajuda a não ficar balançando tanto. E uma mulher de peito pequeno, que usa só pra dizer pros outros que tá usando, usa só pra ninguém precisar fazer contato visual com teu bico do peito. Ah, dá licença aí. Então se tu tá afim de parar de usar um sutiã, para de usar. E a quarta dica tem tudo a ver com a terceira, que é iniciar esse processo de aceitação real. Aí, Tata, como assim real? Real. Sempre que a coisa é um processo, ela tem etapas. O que define um processo são as etapas. Então qualquer coisa que tu vai começar hoje, que tu queira que do nada amanhã já esteja tudo certo, não vai funcionar. Porque tu tem que passar por etapas. Então essa coisa do amor próprio, da autoaceitação, é um processo. Não adianta eu vir aqui e falar pra vocês, ah, não usa mais sutiã, aceita-se, use decote, se isso não vai fazer parte do teu processo. Então siga o seu processo real, que ele seja o teu processo, não o meu. Porque ia ser lindo se a gente acordasse, se olhasse no espelho, aquela coisa, né? Ame cada pedacinho do seu corpo. Acho que eu já falei essa frase em algum vídeo aqui. Mas não é bem assim. Tem dia que a gente acorda e a gente tá vendo assim, tipo, ah, hoje sei lá, queria usar aquela blusa e eu tô achando que não tá legal pro meu peito. Mas a mesma blusa em outro dia, tu vai achar que tá incrível. Quantas vezes eu já deixei de usar essa blusa aqui porque eu achei que não tava legal? Tem dias e dias e tá tudo bem. A quinta dica, essa é muito boa, é procurar referência de mulheres que também tenham peitos pequenos pra tu seguir no Instagram. Se tu não tem Instagram, transforma essa frase na pra rede social que tu mais usa. Por quê? A gente fica rolando aquele feed o dia inteiro e fica pessoas reproduzindo padrões ali na nossa cara o dia inteiro. Então imagina, tu já não gosta do teu peito. Ou então tu tá insatisfeita com o teu seio. Ou então tu tá com uma puguinha aí que tá com uma coisa tipo, será que eu boto silicone? Será que eu me aceito? Eu gosto, mas dependendo da roupa eu não gosto. Tá com aquela coisa assim meio incerta. Porque a maioria das pessoas é assim, né? E aí eu me deparo com uma mulher ali de silicone e aí eu me comparo, me comparando. Então eu não tô dizendo pra tu pegar qualquer mulher ali do teu feed que tem que ser grande, parar de seguir. Obviamente que não. Mas é incluir meninas com seios pequenos pra tu seguir, pra tu começar a ter inspirações de roupas, inspirações de poses, inspirações de como lidar com o peito pequeno. Essa dica é muito boa. A sexta dica é cuidado com as suas referências. Acabei de falar no item anterior sobre referências. Então tome cuidado com as suas referências, gente. Todo mundo tem o seu ponto fraco. Eu posso estar aqui falando de peito pequeno, mas talvez o meu nariz seja o meu ponto fraco. Vocês não sabem. Então eu tô aqui super levantando essa bandeira, mas aí na hora de falar de outra coisa que eu não gosto, eu fico bem quietinha, entendeu? Tem muita gente por aí levantando bandeiras e militando a favor do amor próprio, autoaceitação principalmente, de silicone, lente no dente, trechimento labial e aplique os caralho. E aí vem falar de autoaceitação, eu amo o seu corpo. Ai, olha que minhas estriasinhas, elas são lindas. Então cuidado, porque a pessoa, ela tá falando do que não machuca ela, mas talvez o que não machuca ela pode te machucar. Então todo mundo tem um ponto fraco. Eu tenho meus pontos fracos, tu tem os teus, todas as influenciadoras do mundo tem os seus. Não tô dizendo pra tu te afundar e só seguir meninas que tem o mesmo ponto fraco que o teu, ou sei lá, qualquer coisa do tipo que tenha aparecido. Eu tô falando só pra tu tomar cuidado, tá? Porque às vezes, muitas de nós usam o corpo pra trabalhar. É a nossa imagem, tá ali, aí bota o silicone pra parecer melhor, bota uma lente pra parecer melhor, faz frente e meio pra parecer melhor. Melhor, né? Pra, sei lá, pra parecer mais padrão, pra ficar mais agradável aos olhos de marcas, até do público. Então cuidado. Só isso é dica. A sétima dica é faça fotos de você mesma mostrando o quanto o seu seio pequeno pode ser bonito. Mas atenção, não vai fazer isso num dia que tu não tá legal, que tu tá meio pra baixo, que tu tá, sei lá. Tem que ser aquele dia que tu acorda assim, ó, se sentindo bem, se sentindo linda. Ai, tá, tá, tá difícil. Tó, tá, do céu, tá difícil. Essa quarentena tá, tá, tá puxado, né? Meu amor, eu sei, pra mim também tá puxado. Tá puxado pra todo mundo. Mas sempre tem. Sempre tem aquele dia que a gente se olha no espelho e fala, nossa, hoje é tão legal. Hoje eu gostei. Pega uma blusinha, pega um biquíni, pega uma camiseta, até, sei lá, e faz uma sessão de fotos, umas poses, uma coisa assim, pra tu poder ver depois, entendeu? Quando tu tiver num dia mal, num dia infeliz, com o teu seio, um dia achando que, ai, na verdade, mudei de ideia, aquela menina que eu sigo, acabou de botar silicone, ai, que droga, e agora? Tá, botou silicone, eu só vi o vídeo dela de peito pequeno e ela foi lá e botou silicone. E agora? Aí vocês vão só se baseando no que vem na internet, sabe? Eu falo vocês, mas eu me coloco no lugar de vocês, então faz isso. Seja você o seu próprio padrão, não é uma coisa que a gente ouve assim, ai, é verdade, você é meu próprio padrão, beleza, realmente a minha barriga, ela assim e fechou, meu sei, assim e fechou, é difícil, gente. Então exige um esforço e não tem problema nenhum de tu usar algumas técnicas como essa da foto, por exemplo. Um brindezinho, uma técnica extra, quando tu fosse arrumar, arruma o teu peito também. Sabe assim, ó, tipo assim, tu já não gosta do teu peito, aí tu bota uma blusa, tu bota tudo pra disfarçar ele, né? Ou bota um casaquinho que fica mais larguinho, ou bota um não sei o que que não aparece, ou então bota um top, ou então bota um sutiã de bojo com arame, blá blá blá, joga o cabelo pra frente pra disfarçar, aquela coisa toda, tu faz tudo pra apagar. Ó, essa técnica de cabelo eu já usei, tá? Já usei várias vezes, ai que tristeza, gente, sério. Deixa eu devolver o cabelo aqui pra trás. Então o truquezinho extra é, cuida do seu peito, passa um hidratante, passa um óleo, passa uma coisa, um brilho, um... Hoje, por exemplo, eu passei iluminador aqui, não sei se dá pra ver com a luz se tá pegando ou não, mas essa técnica me ajudou muito. Eu no início também, que eu ficava incomodada assim, né? Por exemplo, hoje eu acho esse tipo de decote aqui, maravilhoso, perfeito pra mim, que ótimo, eu posso me abaixar, não vai pular nada, tá tudo certo, por que que eu não usava antes? Porque eu achava que tava faltando alguma coisa aqui, entendeu? Então eu já usei muito colar, adornos que fiquem aqui nessa área. Então começa, vai aos pouquinhos aqui, lança do processo que eu falei, maquia, passa um brilhinho, passa um creme, passa um perfume com carinho nessa região, bota um colar, um pingente, alguma coisa que tu gosta, tá bom? Ai cara, que gostoso fazer esse vídeo, conversar sobre esse tema com vocês, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, compartilha comigo alguma situação aí que tu já viveu, não esquece de mandar esse vídeo pra uma amiga que passa por essas situações, foi isso, um beijo, tchau!